Olá, meu amigo, olá, meu irmão, estamos aqui mais uma vez no nosso canal A Verdade, levando para você uma palavra de Deus. Então, hoje o nosso assunto é sobre precipitação, na verdade, um pequeno estudo que eu acho muito propício nesse momento que nós estamos vivendo. Nós vemos aí os jovens, as pessoas precipitando nas suas palavras, nas suas ações. Até mesmo seus namoros, seus casamentos, enfim, se precipitam em tudo. Isso aí traz consequências. Bom, precipitado é quando você fala ou age e não pensa nas consequências. E, inclusive, a precipitação é a causa do sofrimento de muitas pessoas. A Bíblia ensina que quem age precipitadamente é louco. Lá em Provérbios nós lemos, Longânimo é grande entendimento, mas o diânimo precipitado exalta a loucura. Heródoto, um historiador grego, disse, A precipitação é a mãe do fracasso. Olha só que ponto essa precipitação pode atingir a todos nós. Lá em Provérbios 29 e 20 nós lemos, A boca do insensato é a sua própria destruição. De seus lábios, um laço para a sua alma. Tem algumas decisões precipitadas, Tipo emprestar um cheque, Avalizar alguém em um negócio, Prestar o nome para a realização de compras, Construir em lote alheio, Lote dos pais, dos sobres, dos parentes, E de demissão, por exemplo, Por pressão, por perseguição, por indecisão. Isso é sair fora do tempo de Deus. Sair da igreja que Deus te colocou. Muitas vezes, pequenas coisinhas fazem você marcar tudo. Como se isso fosse ser a solução. Mudar de cidade por decisão humana também. Então, Deus, Ele está aí para nos ajudar, Para nos transmitir o melhor, Para nos auxiliar, para nos orientar. Mas a gente se precipita muitas vezes, E acaba fazendo coisas que não deveriam, E vem as consequências. Nós vemos, por exemplo, O exemplo de Sara, Abraão, Iagar, Gênesis 16, Qual foi o resultado? Ismael, pai dos árabes, Isaac, pai dos judeus. Certo? É um conflito que se estendeu por gerações, E continua até os dias de hoje. Então, você pode ler ali em Gênesis 16, 1, 6, Eu não vou ler porque, Vai tomar muito nosso tempo aqui, Mas nós temos, por exemplo, Outro exemplo também. Isaú, sua escolha precipitada, Gênesis 25, 27 a 34. Isaú vendeu o direito da primogenitura, Perdeu a herança. José, e as consequências de palavras precipitadas, Gênesis 37, 5 a 11, Falou, sem refletir, Então, suscitou inveja e perseguição, E vai por aí afora. A Bíblia está cheia de exemplos. Então, aquele que se precipita, Ele vai sofrer as consequências. Quando a gente passa por dificuldades, principalmente, Nós ficamos tentados a agir de maneira precipitada. Afinal, qual é a ordem do Senhor para estas ocasiões? Em que há desespero, em que você não sabe, etc. Três palavrinhas. Aquietar, parar, esperar. Olha só, Salmos 46, 10, diz que, Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, Sou exaltado entre as nações, Sou exaltado na terra. Quer ver outra? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, E fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmos 27, 14. Saber destas coisas, meus amados irmãos, Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, Tardio para falar, Tardio para se irar, Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Então, fica aqui esta palavra sobre precipitação. Espero que você, Se for precipitado, Você reflita bastante nesta palavra, E você também que não é, Possa estar refletindo sobre isso. Que, muitas das vezes, Essa precipitação tem atrapalhado muito a tua vida. Ok? Então, fica esta mensagem, Estudo, né? Um estudo, mensagem para você, Que, Que essa palavra possa edificar a sua vida. Aqui, vos falou Armando Areide, Nosso canal A Verdade. Um abraço para todos, Fiquem na paz, E até a próxima, se Deus assim permitir. Amém.